Salve rapaziada, seja bem vindos a mais um vídeo de atualização de loja, faltando um pouco para a loja atualizar, quem for brabo aí já vai deixar o like, ajuda demais, se for o nome do canal inscreva e ativa o sininho, beleza rapaziada? A loja vai atualizar, será que vai vir coisa boa? Porque a loja passada não veio muito boa, coisa do natal que já tinha vindo, veio aqui a Ark rapaziada, voltando para a loja por 2 mil, que nem daria né? Muito top aqui, a capa dela, a asa dela também, muito top, a asa da Ark, tá aí rapaziada, voltando para a loja, Angelical, picareta, meu Deus, tô boiando, envelopamento aí 500, alterando aí os itens da hora, aqui nós temos a picareta agora sim, virtude por 800, vindo aqui, malcore, skin feiozona aí, esse cara é feminino, a capa dele aqui, capa não né? A asa por 1.500, aqui nós temos o olho maldito, maligno, é a picareta dele por 1.200, rapaziada, aqui nós temos encaixotada, voltando para a loja por 800, ela que tem 3 estilos, tem esse estilo aí, e esse aqui também, muito top, temos aqui o encaixotada, a versão masculina também, tem os 3 mesmos estilos, em caixareta, caixareta por 800, vamos tá vendo a batida, tá aí, é, estouradinha, asa delta por 800, e envelopamento, papelão personalizado por 300, vindo para a loja, muito top rapaziada, aqui nós temos pacotão, da Sica, vindo para a loja, pacotão que é uma skin lendária, picareta, picareta, asa delta, a skin lendária não, é rara né? Só o asa delta dela, que é lendária, que é muito top o efeito dele, pacotão por 2.100, a skin por 1.200, picareta por 800, batida, aí o asa delta, muito top, eu acho top demais, mas é caro, aqui nós temos aqui também, rapaziada, já na loja de área, bala no alvo, essa skin é top, ela tem vários estilos, baratinho, compensa demais, quem não tem a oportunidade agora, tiquita voltando para a loja, por 1.200, violeta neon, envelopamento aí por 500, malabarista de fuego, de fuego, por 800, gingado duplo, você tá dançando aí com seu colega, com seu amigo, limpando a poeira dos ombros, por 200, é isso aí rapaziada, essa é a loja diária, veio aqui, mais ofertas, na aba mais oferta, caçadora do frio, essas skins de 800 V-Bucks, você pode estar escolhendo, é que você acha mais top aí, ó, são várias, tem feminina, tem masculina também, todas elas, no caso aí, saindo por 800 V-Bucks, aqui continuou as skins de natal, né? Eu já mostrei no vídeo passado, quem não viu, pode estar dando uma olhada lá, as skins do Cobra Kai, continuou, tá muito top rapaziada, por dinheiro, não tem nada em destaque, aqui nós temos o clube, voltando no topo, o que vocês acham, rapaziada, da loja de hoje? Já comenta e anota, se curte o vídeo, deixa o like, ajuda demais, vamos bater 300 likes, eu confio, se for comprar alguma coisa da loja, usa a tag Faísca, eu tô usando a tag da Jujuba, que ela é minha namorada, de vez em quando eu dou um apoiado pra ela, se vocês quiserem apoiar também, gente, usa a tag Ju ou a tag Faísca, beleza? Muito obrigado a presente cada um de vocês, falou, valeu e fui!